Bem pessoal, vou fazer esse vídeo explicando um pouquinho o tremor no olho, se é alguma coisa mais cera, quando preocupar, quais são os sinais que a gente se preocupa quando isso acontece. Vamos lá pra vocês entenderem. É muito comum, a maioria das pessoas já passou por isso, de você ter um tremor na pálpebra. Normalmente isso acontece de unilateral e normalmente é num contexto que você tá muito estressado, tá muito ansioso, ou bebeu muito café, ou não dormiu bem, né? E isso é o que? Esse é o nosso sistema nervoso, sistema nervoso simpático agindo. Esse sistema nervoso simpático, ele dá uma descarga grande de adrenalina, outras substâncias do nosso corpo, e uma das ações que ele tem no músculo. Então muitas vezes essa sensação do músculo saltando, da pálpebra saltando, ocorre nesse contexto. Pra cabeça da gente médica, a gente vai pensar o seguinte, por que isso está acontecendo? Se isso está associado a outra alteração, por exemplo, se o paciente tem uma perda de força, a pálpebra não tá mexendo direito, preocupa muito mais a gente, se tem uma alteração no lábio também não tá mexendo direito, preocupa mais pra gente, por quê? Vários outros problemas e outras doenças que envolvem a musculatura podem também estar associadas a essa alteração, esse tremor na pálpebra. Aí o contexto é completamente diferente. Na maioria das vezes isso acontece de forma isolada, esporádica. No contexto do paciente que não tem outra queixa, não tem queixa visual, não tem outra queixa de movimentação, da musculatura, só teve tremor, costuma ser uma alteração benigna. Se isso está acontecendo com uma frequência muito grande, você também deve procurar ajuda pro médico investigar. Existem várias alterações, inclusive metabólica, hipertiroidismo, alteração de potássio e outras alterações que podem cursar também com esse fenômeno, mas é mais raro. O mais comum é nesse momento, você tá estressado, você tá preocupado, você não dormiu bem, né? Todos esses momentos assim de estresse, esse fenômeno ocorre com uma frequência muito maior, tá bom? Espero ter ajudado, qualquer dúvida deixa aqui no canal que eu tô fazendo vídeo respondendo pra vocês, tá bom? Um abraço.